Fala galera, André da Yoga aqui, e hoje eu vou te mostrar onde que você encontra o cadastro dos seus clientes e como que você pode usar isso da melhor maneira do seu negócio. Vem comigo. Aqui você está na parte principal do seu sistema, você vai vir aqui na engrenagem das configurações. Aqui nas configurações você vai descer um pouco o mouse e vir em dashboard ou área do cliente. Você vai clicar aqui, e aí ele vai te trazer para essa área, que é o seu painel de relatórios. E aqui nesse painel de relatórios você vai vir aqui no cantinho e vir nesse lápis, nessa régua aqui, cadastros. Você clica aqui e vai aparecer aqui embaixo para você clientes. E aqui estão todos os dados dos seus clientes que se cadastraram no delivery. Vem o telefone, o e-mail e o nome. E como que você vai usar isso? Com o cadastro dos clientes, com o e-mail e o telefone, você consegue saber mais sobre o padrão de compra e o perfil de cada cliente. Então com isso você consegue fazer ações mais específicas. E agora nesse período que a gente está, de Copa do Mundo, Black Friday, é um período muito legal para você usar isso. Talvez mandar uma mensagem para eles com alguns contos sobre a Copa do Mundo ou Black Friday, fazer uma ação com cada um especificamente. É bem legal, tenho certeza que vai te ajudar a aumentar suas vendas nesse fim de ano.